Pokémon é um anime que tem muitos episódios banidos e proibidos ao redor do mundo inteiro e neste vídeo eu vou abordar os 10 episódios mais proibidos de Pokémon aqueles 10 que foram banidos por razões muito sérias Sejam bem-vindos ao Bomba Nerd, eu sou o Renan e já vai deixando seu like aí embaixo pra provar que você gosta de Pokémon e que você gosta que eu traga mais conteúdo de Pokémon Se inscreva no canal também e ative o sininho pra não perder mais vídeos como esse porque eu tenho trazido bastante coisa de Pokémon pro canal E sem mais delongas, vamos falar aqui sobre 10 episódios banidos de Pokémon O primeiro episódio que eu vou comentar aqui é o episódio Batalha na Ilha do Tremor Esse seria o episódio de número 375 do anime como um todo É um episódio da série Advanced, ou Rubi Safira Nesse episódio, Ash e seus amigos chegam na Ilha Jojo Só que nessa ilha estão ocorrendo terremotos devido a um cardume de Wishkash que é um Pokémon aquático, mas também terrestre Esse seria mais um daqueles episódios fillers de personagem do dia onde eles ajudariam a resolver o problema do local onde eles estão e depois se despediriam ao pôr do sol como era de costume nos episódios fillers de Pokémon nas três primeiras gerações Só que uma semana antes desse episódio ir ao ar houve no Japão um terremoto conhecido como Terremoto Chiuetsu da cidade da prefeitura de Nigata Uma curiosidade interessante é que esse foi o primeiro episódio de Pokémon que foi produzido, mas que nunca foi ao ar Diferente de outros episódios banidos dessa lista que foram ao ar Esse é um dos poucos episódios da história do anime que nunca viu a luz do dia O próximo episódio que eu vou trazer aqui pra essa lista que na verdade são dois em um, foi o especial de duas partes de Equipe Rocket versus Equipe Plasma que nunca foi ao ar também, nem mesmo no Japão Os episódios estavam prontos, já tinha até o trailer deles do episódio anterior e os episódios já estão prontos há um tempo quando isso acontece Seriam os episódios 23 e 24 do anime Best Wishes ou Black White da quinta geração do anime e isso com certeza afetou muito a trajetória de Black White Em Black White dava a impressão que Equipe Rocket seria um pouco mais séria do que vinha sendo nas outras gerações e realmente parece ser o caso tanto que o Giovanni, o líder da Equipe Rocket, pegou um helicóptero em direção ao Nova Ou seja, o negócio era sério Esses episódios nunca viram a luz do dia devido ao fato de exatamente na semana onde eles seriam exibidos houve no Japão aqueles desastres de 2011 Tsunami, terremoto, usina nuclear com problemas Então eram muitos desastres acontecendo ao mesmo tempo no Japão e desastres acima da média fizeram com que esses episódios nunca fossem exibidos Uma pena, porque diferente do episódio do Wishcash esse episódio, com certeza, esses dois episódios fizeram muita falta pro anime Pokémon E de acordo com a trama, que foi parcialmente vazada na sinopse seria de fato um confronto entre Equipe Plasma e Equipe Rocket onde ambos tentariam despertar artefatos da região ali no Desert Resort ligados a Pokémon lendário da região provavelmente seria um arco que se estenderia mais pra frente também e Ash e companhia tentariam impedir ambas as equipes Boa sorte fazendo isso com a sua equipe de um nova Ash com aquele Oshuot, com o Tepig, com o Scrag Boa sorte O terceiro episódio que eu trouxe aqui pra falar com vocês é Tenta Cool e Tenta Cruel o episódio 19 do anime como um todo desde o começo da primeira temporada Acredito que muitos de vocês já saibam, mas esse episódio foi banido nos Estados Unidos apenas devido ao 11 de setembro de 2001 Esse episódio foi exibido normalmente, porque ele saiu em 98 nos Estados Unidos e ficou no ar por 3 anos sendo reexibido mas aí depois do 11 de setembro, obviamente por questões de prédios serem destruídos nesse episódio um Tenta Cruel gigante destrói prédios com seus tentáculos acharam que seria sensível banir o episódio por um tempo e realmente foi só por um tempo depois de alguns poucos anos, uns 3 anos mais ou menos o episódio voltou a ser exibido novamente nos Estados Unidos nas reprises então foi aquele banimento temporário, né? vamos nos sensibilizar com a causa e depois a gente volta a exibir esse episódio eu acho justo, ok e não foi só esse não, o episódio A Torre do Terror um episódio bem importante na série clássica também foi banido pela mesma razão só que não por ser destruído nada, nenhum prédio mas por ter o nome Torre e Terror no título eu acho que isso traumatizou um pouco os americanos é melhor banir esse aqui também mas depois voltou a ser exibido assim como Tenta Cruel falando de Tenta Cruel, o episódio anterior, o episódio 18 também foi banido só que dessa vez esse sim foi no ocidente inteiro com exceção do Japão que até hoje lá é exibido normalmente o episódio A Bela e a Praia esse episódio da Bela e a Praia ele é o primeiro episódio que eu realmente acho muito, mas muito ruim de Pokémon e não é à toa que ele foi banido óbvio que ele não foi banido por isso, por ser um episódio ruim mas porque o episódio se baseia em um concurso de biquíni na cidade de Porta Vista mas um ou outro elemento fica esquecido devido a esse episódio ter sido banido por exemplo, é neste episódio que a Misty conhece o Gary, o Professor Carvalho e a Mãe do Ash pela primeira vez e também é o caso do Brock que conhece o Professor Carvalho e a Delia, a Mãe do Ash pela primeira vez o Gary ele já conhecia porque ele perdeu uma batalha de naso pra ele embora a gente nunca tenha visto, mas isso é fato que aconteceu esse episódio está disponível aí na internet se você procurar mas no geral é um episódio que se baseia, como eu disse, no concurso de biquíni mas a cena que realmente faz esse episódio ser banido não é nem isso é a questão do James, um dos disfarces da equipe Rocket fazer um cross-dressing, se vestir como mulher de biquíni e inflar os peitos é, dá pra entender porque foi banido um fato interessante é que esse episódio foi exibido anos depois nos Estados Unidos como o episódio perdido o quinto episódio que eu vou comentar aqui é o feriado a la Jinx que é um episódio de Natal da primeira temporada de Pokémon esse episódio ele foi exibido no Brasil e no mundo inteiro sem problemas eu me lembro muito bem de assistir ele no cartoon quando eu era criança mas esse episódio ele foi banido por um tempo e depois foi censurado para voltar a ser exibido o Jinx é um Pokémon que tem a pele escura e isso causou problemas raciais pra muitas pessoas algumas pessoas acharam aqui no ocidente que seria insensível exibir episódios envolvendo o Jinx o Pokémon Jinx devido ao fato dele ter a pele escura e decidiram mudar, como vocês estão vendo aí nas imagens, pra uma pele mais roxa e é por isso que tanto nos jogos como no anime aqui no ocidente o Jinx foi censurado ou mudado enfim, a cor dele mudou e isso não se aplica apenas a feriado a la Jinx mas todos os episódios envolvendo o Jinx tanto na série clássica como em séries que vieram depois mas é óbvio que eu estou escolhendo esse porque essa foi a primeira vez que isso aconteceu ainda se tratando um pouco de questões mais raciais o sexto episódio que eu vou trazer aqui pra vocês é o Touchdown da Amizade Ash e Passimian é um episódio 64 de Sun e Moon ou seja, é bem recente, é de apenas 3 ou 4 anos atrás esse episódio nunca viu a luz do dia no ocidente ele nunca foi dublado pelos americanos e consequentemente nunca foi dublado no Brasil porque a gente importa os episódios dos Estados Unidos e não do Japão esse seria um episódio filler também então assim como aquele lá do East Cash a gente acaba não perdendo muita coisa e assim como o da Jinx também o problema é que é chato ter episódios banidos, né? mas isso aconteceu porque o Ash nesse episódio ele tenta se entormar com os Passimian e ele pinta a cara com uma tinta preta o próximo é muito interessante o sétimo episódio que eu vou trazer aqui é o prólogo do filme Mewtwo contra a Taka o primeiro filme de Pokémon tecnicamente não é um episódio, embora você encontre ele como um episódio por aí no ocidente cortaram esse prólogo fora do filme e o problema é que ele faz muita falta, ele explica muita coisa nesse prólogo nós vemos o Mewtwo ganhando consciência pela primeira vez basicamente nascendo a gente sabe que ele foi clonado mas é aqui que vemos ele criando a consciência pela primeira vez se tocando de que está vivo junto com ele tem clones do Charmander, Bulbasaur e Squirtle e também da filha do Dr. Food, a Amber e pra quem conhece um pouco do lore da franquia Pokémon especialmente no anime e do filme sabe que o Dr. Food, diferente dos jogos foi o criador do Mewtwo foi o líder do projeto Genoma, do projeto Mewtwo e ele ter topado fazer parte dessa pesquisa, desse projeto foi provavelmente, dadas as pistas nesse prólogo dá a entender que pelo menos a filha dele morreu em algum momento e ele está tentando cloná-la ele quer clonar ela é por isso que ele quer que o projeto Mewtwo seja um sucesso e que o Pokémon possa ser clonado pra que ele possa depois clonar a filha dele assim como os humanos testam qualquer coisa nos laboratórios em animais primeiro pra depois testar nos humanos isso não apenas é sombrio pra cacete como também dá uma camada a mais pro Mewtwo esse prólogo é importantíssimo pra gente entender porque ele se questiona tanto sobre a vida isso é abordado no filme mas esse prólogo acrescenta mais camadas a isso temos uma cena muito triste quando a Amber e os Pokémon começam a sumir isso dá a entender que os clones deles morreram que foram projetos fracassados até porque quando começa o filme o Mewtwo acorda de fato no mundo real nós percebemos que ele é o único clone que foi bem sucedido também explica porque no filme o Mewtwo parece ter uma ligação com os iniciais porque tem o clone do Charizard, do Venossauro, do Blastoise e ele sempre do lado deles não é só por uma questão promocional porque são Pokémon famosos mas porque eles estavam ali juntos no começo e a Amber, o Ash, talvez lembre um pouco ela talvez por isso também que ele fica um pouco intrigado por esse garoto que age diferente olha, faz uma diferença tremenda no filme acrescenta muitas camadas e ele foi exibido depois, não nos cinemas mas ele foi acrescentado no DVD do filme nos Estados Unidos uma pena que aqui no Brasil não incluíram esse prólogo ainda no tema sobre filmes de Pokémon o oitavo item que eu tô trazendo aqui pra vocês é um curta de um filme é o curta Pikachu e Pichu aquele curta do filme Pokémon 3 Feitiço do Zoonou o filme do Entei ó, um dos melhores filmes de Pokémon, viu? Fica a dica não há nada de errado com o curta que tenha feito com que ele tenha sido banido ele foi apenas banido no Japão mas não é pelo conteúdo do curta acontece que o narrador do curta foi preso no Japão por posse e abuso de drogas e conhecendo a franquia Pokémon e como os japoneses pensam isso foi uma grande vergonha para a franquia isso faz com que eles simplesmente tenham banido esse curta e até retirado, removido ele de possíveis DVDs e Blu-rays que foram lançados depois relançamentos de home video e tudo mais desse filme eles levaram a coisa bem a sério o penúltimo episódio que eu vou trazer aqui pra vocês é o episódio 35 da série original de Pokémon A Lenda de Dratini e eu acredito que esse episódio você já possa ter ouvido falar se você é um fã assíduo de Pokémon é um episódio importantíssimo pra história do anime e infelizmente, tanto nos Estados Unidos como no Brasil ninguém nunca assistiu esse episódio na televisão pelo menos você pode encontrar ele na internet legendado mas ele nunca foi sequer dublado nem mesmo pro idioma inglês nesse episódio o Ash e Misty Brock se encontram na zona do Safari e este é o famoso episódio onde o Ash captura os seus 30 Tauros pois é, eu me lembro de quando eu era criança assistir o episódio ali o filho dos Kangaskhan ou a Pokécorrida e depois pular pra gangue das bicicletas e não entender do nada como o Ash tem um rebanho de Tauros mas ele foi banido porque tem um personagem que se chama Kaiser que é o guarda da Poki Safari ele aponta a arma pra cabeça do Ash mais de uma vez e ele foi banido por isso porque a arma é bem visível, tá apontada pra cabeça do nosso protagonista e olha, eu até poderia entender de certo modo só que ao mesmo tempo, no episódio 12 aí vem o esquadrão Squirtle vários personagens apontam a arma pra cabeça do Ash e o episódio não foi banido e a equipe Rocket entra com uma metralhadora e uma bazuca pra roubar uma loja durante o esquadrão Squirtle do episódio lá não tô pedindo pra banirem o episódio do esquadrão Squirtle que é importantíssimo e eu amo mas por que que um revólver não pode mas uma bazuca, metralhadora, um rifle, uma escopeta pode? Pokémon tem preconceito com armas pequenas eu realmente não gosto de ver armas na franquia Pokémon porque eu não acho que é um mundo onde teria muito isso os Pokémon são suas armas você pode chamar ali um Nidoking e dar uma chifrada em alguém é até desnecessário realmente mas não faz sentido na questão da coerência você banir este e não banir este ainda mais por ser um episódio que o Ash realmente captura 30 Tauros e faz falta esse episódio ao mesmo tempo, não poderiam banir o episódio do esquadrão Squirtle porque é um episódio mais importante ainda ele captura o Squirtle, sabe? então além de tudo, além do preconceito com armas pequenas eles tem preconceito com os Tauros coitado dos Tauros e por fim, o último episódio que eu trouxe aqui pra vocês é Soldado Elétrico Porygon o episódio 38 da série clássica você sabia que esse episódio estaria na lista nenhum episódio de Pokémon foi tão polêmico quanto esse esse é um episódio que ele mudou não apenas o rumo da franquia Pokémon e a história do anime Pokémon mas ele mudou a história dos animes em geral vocês sabiam que devido a esse episódio uma lei foi criada uma nova lei sobre animações no Japão de como produzir efeitos especiais em animes devido a esse episódio e sabe por quê? no episódio Ash e Misty Brock são transportados para um mundo virtual onde eles conhecem o Pokémon Porygon durante o episódio o Pikachu solta um choque do trovão como sempre mas devido a elementos desse episódio o choque do trovão se colide ficando azul e vermelho piscando fazendo com que mais de 700 pessoas que estavam em frente às televisões variando desde crianças até idosos tivessem convulsões epilépticas ou pelo menos náuseas, enjoo, dor de cabeça, vista cansada esse episódio foi traumático para os japoneses A série Pocket Monsters, Monstrinhos é um sucesso de audiência no Japão mas ontem provocou uma reação estranha mais de 700 crianças e jovens tiveram convulsões e náuseas como num ataque epilético a investigação se concentra numa cena de apenas 5 segundos quando o personagem pisca os olhos os médicos acreditam que a rápida repetição de flashes coloridos tenha provocado mal-estar Nessa matéria que o William Bonner tá apresentando nem sequer Pokémon tinha chegado no ocidente nessa época ainda era 97 perto do fim do ano tanto que eles não falam Pokémon em nenhum momento eles falam Pocket Monsters que era a pronúncia no Japão Pocket Monsta é impressionante se parar pra pensar o quanto isso é antigo mas isso foi traumático para os japoneses porque não apenas levou muitas pessoas ao hospital como o anime entrou imediatamente em hiato de 4 meses 4 meses sem episódios novos sabe o episódio que eu comentei, Feriado Aladynx? o Feriado Aladynx era pra ser exibido logo depois do Soldado Elétrico Porygon na semana seguinte seria o episódio de Natal de Pokémon por isso que esse episódio sai perto do fim do ano e o do Jinx é um episódio de Natal que foi exibido fora de ordem não foi exibido no Natal não apenas o do Jinx mas o episódio Perdidos na Neve também foi exibido junto com o do Jinx muito depois, ficando fora de cronologia por isso que no episódio Perdidos na Neve o Charmander está presente e não o Charizard que já deveria ter evoluído foram lançados fora de ordem, infelizmente mas pelo menos foram lançados quanto ao Soldado Elétrico Porygon o episódio foi imediatamente banido como vocês podem imaginar e nunca mais foi exibido ele nunca veio pro ocidente e foi exibido apenas uma vez no Japão essa vez que aconteceu tudo isso e devido a tantos incidentes o anime mudou a sua política de animação e os animes em geral passaram a adotar essa nova política de animação esse episódio, por isso que eu disse, ele é traumático pro mundo dos animes, não apenas pra Pokémon ele foi importantíssimo nesse marco no quesito das novas leis de animação fora isso, Porygon pagou o pato o Pokémon Porygon nunca mais apareceu no anime Pokémon e nem suas evoluções Porygon 2 e Porygon Z por uma questão de sensibilidade os produtores do anime acharam melhor nunca mais incluir esse Pokémon no anime por talvez envolver alguma questão de estresse pós-traumático para alguma vítima que poderia estar assistindo o anime e como eu disse, quem pagou o pato foi o Porygon porque quem fez alguma coisa de errado foi o Pikachu foi o Pikachu que soltou o choque do trovão colorido ali mas é interessante pensar como o Pokémon quase acabou a franquia Pokémon ficou isso aqui de ter acabado especialmente o anime depois desse incidente mas felizmente acabou dando tudo certo e o que vocês acharam desse vídeo? acharam informativo sobre os episódios? tem muita coisa sombria sobre a franquia Pokémon que a gente pode abordar aqui no canal deixe o seu like se você gostou do vídeo e comente aí embaixo na sua opinião qual é o episódio mais polêmico de Pokémon qual é o episódio desses banidos que você queria muito ter visto e quais vídeos sobre Pokémon vocês acham que seria legal eu trazer aqui pro canal? novamente eu vou pedir pra você se inscrever no canal se não for inscrito e eu vou ficando por aqui um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo falou!